Um olhar e uma reflexão sobre o desenvolvimento da infância em povos indígenas, grupos rurais e comunidades com religiões de matriz africana. Essa é a proposta do Festival Mimos, que significa múltiplas infâncias, múltiplos saberes, tem a participação de especialistas do Brasil todo. Vamos conhecer agora no ponto.org. Algumas práticas que ainda não avançaram no país já são comuns em aldeias indígenas. A licença maternidade e paternidade, por exemplo, existe como um resguardo para homens e mulheres. Nas tribos, é o pai que fica com o bebê e cuida dele e da mãe. Outra questão levada a sério na cultura indígena é o acesso ao conhecimento, que chega cedo para todos. É comum uma criança de 3 a 4 anos saber diferenciar vários tipos de mandiocas, remar canoa, nadar de um lado de um igarapé até o outro, diferenciar frutas venenosas das boas e falar pelo menos 4 idiomas. Esses comportamentos culturais relacionados à primeira infância estão na série documental sobre povos indígenas, gravada no Alto Rio Negro, dirigida pela Rita da Silva, que também é antropóloga. Rita, como é que foi realizar esse documentário? Como é que conta para a gente essa experiência? Foi, na verdade, um processo de conexão que a gente foi tendo com os povos originários da Amazônia, nessa região do Rio Negro. E foi um processo bem natural, porque a gente foi, nós fomos para lá para saber do interesse deles de a gente fazer produção audiovisual. E quando cheguei lá, eu encontrei com uma pessoa que cantava para Pimentas, que é uma senhora Baniwa, da etnia Baniwa. E eu achei aquilo muito fantástico e perguntei para ela, você conhece Cantigas de Ninar? E aí começou o documentário, porque a gente, ela contou tantas coisas, cantou para nós, né? Também observando as mulheres, né? Como elas cuidavam, como as crianças conviviam na comunidade, a liberdade das crianças. As crianças, elas são muito livres dentro da comunidade, elas têm uma autonomia que nós não damos aos nossos filhos. E isso para mim, que fui para lá com a Helena, que tinha dois anos e pouco na época, foi uma lição muito grande, assim, né? Porque eles criam os filhos muito mais livres do que nós, né? No Alto Rio Negro, vivem 27 etnias que falam 22 línguas. Os cinco filmes trazem reflexões importantes sobre como os povos originários da região pensam e atuam para o desenvolvimento da primeira infância. Você pensa, buscando de um apoio com estrela da manhã, aquele de frio, ele é outro mundo isso aí. Aí uma estrela que boa também, assim, você busca com esse aqui de espírito, onde ele estava. A diretora quis mostrar a capacidade deles de desenvolver plenamente suas crianças, além de valorizar as práticas locais relacionadas à primeira infância. Essa primeira infância, que vai até os seis anos, é essencial, né, Rita, na formação da pessoa. Fala um pouquinho, que você estudou bastante sobre isso e essa relação, o que você observou nas tribos. Até os seis anos, tem uma, né, se diz que a pessoa, né, o ser humano, ele desenvolve a arquitetura do cérebro, né? Não só ele está adquirindo comportamentos e observando o mundo e aprendendo sensorialmente, mas ele também formata o que a gente chama de sinapses, né, os caminhos que vão guiar ele para o resto da vida. Então, por isso, que é muito importante a gente prestar atenção nesse período, né? Dar autonomia para a criança, motivar ela, né, a bons comportamentos, também fazer o que a gente chama de funções executivas, que é a criança saber o autocontrole, né? E a gente notou, assim, lá com os povos indígenas, como eles têm técnicas muito aprimoradas para fazer esse processo de educação nos primeiros anos, né? Então, uma coisa que eu notei, assim, muito rapidamente, é a mãe, uma criança de um ano e dois meses, né? A mãe botou ela no cantinho, botou o pratinho e deu a colher para ela. Pronto. Ela comeu. A sua filha Helena foi, durante muitas gravações, tinha dois aninhos na época, qual foi a riqueza dessa experiência, como é que foi? Foi incrível para nós, porque Helena era, né, assim, na primeira infância mesmo, estava vivendo esse momento. Eu, como mãe, também aprendi muito, né? E eu acho que o que também foi muito importante para nós foi entender, primeiro, a conexão dessas crianças com o plantar, com o colher, com o que é fundamental, com o brincar, né? Na natureza, tomando banho no rio, subindo em açaí, fazendo aventuras que, na cidade, normalmente, as crianças não podem. E a Helena ficou muito feliz, né? Nesse lugar, eu também, porque realmente a gente aprendeu muito, sabe? De algum modo, eu voltei à minha infância, que eu sou filha de agricultores, né? E para a Helena, é claro que ela pode falar melhor que eu, mas eu achei, assim, que deu a ela uma conexão com a terra e com, né, essa questão da diversidade de mundos também muito grande. Eu acho que o que eu me lembro mais é de que, quando eu e as minhas amigas, a gente construiu uma cabana com folhas de açaí. Daí, a gente pegou um montão de folhas de açaí, começou a cravar elas no chão, assim, deixou só uma portinha. A gente entrou ali dentro, porque era para filmar. Aí, a gente estava se escondendo ali dentro, por uma parte do filme. Foi uma leitura. Sim, foi muito legal. O que eu tenho mais saudade é de, porque a gente girava, assim, a gente ia num campo gigante que tinha, aí a gente começava a girar, e girava, girava, girava. Teve um dia que a gente ficou, acho que, uma hora girando. A gente girou, aí a gente caía para trás. A gente girava mais, caía para trás. A série documental aborda outros temas também, como saúde, nutrição, linguagens, música. Sim, muito, assim, do como eles cantam para as crianças, né, eles cantam muito para as crianças, contam histórias, contam mitos, né. Também, a questão da escuta, né, se a gente vê, assim, a capacidade de escuta das crianças, a capacidade delas reconhecerem na natureza também pistas, né. Por exemplo, aqui passou um animal feroz há pouco tempo, então elas reconhecem isso, né. São coisas que a criança vai aprendendo no passo a passo da vida comunitária, né. A série documental é um material rico para o debate do Mimos, que propõe troca de saberes locais. São conhecimentos milenares passados de geração para geração. Se for comer pescada, a criança vai chorar à noite, todo dia, até de manhã. Não pode comer pescada, nem pode comer a paca também, não dorme. Com o paca ele só não dorme, o bebê não dorme, fica a noite inteira olhando. Agora com pescada ele chora. Realmente são conhecimentos muito ricos. Rita, falando sobre o Mimos, qual que é a importância dessa troca de saberes? O Mimos é um espaço que a gente está criando para fazer um diálogo sobre boas práticas locais, né, comunitárias de cuidar da criança, né. Então essa troca a gente considera essencial para a gente pensar na diversidade que o Brasil tem, né, de povos, povos afro-brasileiros, povos ligados a terreiros, né, povos indígenas. Só de povos indígenas a gente tem uma diversidade tão grande que o Brasil não conhece, né. Então nós estamos trazendo algumas pessoas, né, representantes desses povos para falar sobre práticas, boas práticas locais de cuidar crianças. E para nós essa troca, ela é essencial para a gente justamente passar, entender e passar a respeitar mais essas práticas. Todo o evento foi realizado online, com acesso gratuito. Kurt, como é que as pessoas podem acessar? Está tanto no YouTube como no Facebook da Usina da Imaginação. Uma busca por Usina da Imaginação no Google vai achar fácil. Agora quero saber da sua experiência como um dos diretores, né, da série. Como é que foi participar, gravar, produzir tudo isso? Foi uma experiência fascinante. São culturas diversas. É importante dizer que são muitas culturas. O Rio Negro é uma área pequena. Bom, quase tomando de Santa Catarina, mas é um município de 40, 50 mil pessoas. Então nós estamos falando de muitas pessoas. Porém, tem 27 etnias, falando 22 idiomas diferentes. Tem muitas pessoas que só conseguem chegar para a cidade pequena de São Gabriel depois de 15 dias de viajar em canoa ou caminhando. Então estamos falando de um espaço fascinante, de tanta diversidade dos Yanomamis, dos Rúptas, dos Tucanos, do Aníba, e cada cultura com algo para contribuir. Essa reflexão que também é proposta pelo Mimos, de cada um olhar para si, para a sua cultura também, e respeitar isso, né? Respetar isso, lembrar quais são as coisas importantes e boas, quais podemos aprender de outras culturas, e ir vendo como é que tudo isso pode contribuir para uma vida melhor para crianças pequenas e para nós mesmos. Agora, Kurt, teve uma viagem por um rio que foi muito marcante nesse processo. Conta para a gente. A segunda viagem que a gente fez para lá, que era em 2015, a gente subiu primeiro o Rio Negro e depois o Rio Ayari e Isana. Era 15 dias viajando, a Helena tinha 4 anos de idade, a gente viajou 8 a 12 horas de canoa todos os dias, e cada noite passamos, bom, cada dia ficamos em algumas comunidades indígenas, falando com umas pessoas, e cada noite dormimos nas malocas. A experiência de ver a grandeza, a imensidão desse espaço, dias e dias e dias por rios, e esse verde, essa diversidade de biomas e de tipos de biologia dentro da Mata Amazônica, foi fascinante. Da primeira infância, houve duas coisas que eram essenciais para isso. O primeiro era ver realmente como é que nas aldeias afastadas, como as crianças tinham essa possibilidade de aprender com os outros. Helena era da cidade, então a gente podia comparar o que tinha. Helena ficava fascinada. E a outra coisa que eu acho que era muito importante nesse processo é que a gente fez o esforço de levar a Helena. Não era fácil para ela, mas ela gostou. E o fato de levar ela era um jeito de mostrar nosso compromisso e nossa confiança nesses povos. Então, quando eles viram que a nossa filha estava brincando com os filhos deles, indo para o rio, para nadar, para remar, isso abriu a possibilidade de uma conversa que não seria possível. Se fosse eu sozinho indo para conversar com caciques e com pagês, é diferente. Nunca ia ter as mesmas respostas que quando eu podia falar, ou especialmente Rita, podia falar com parteiras, com mais, com os mesmos pagês e caciques, caciques vendo Helena brincando aí na beira do rio. Ou seja, mais uma prática do poder da infância também, do poder que as crianças têm. O poder que as crianças têm como pontes. A criança é uma ponte de agricultura. Todo mundo, ainda no apartheid que a gente vive no Brasil atual, que é muito difícil uma pessoa da beira do mar encontrar com uma pessoa do Morro do Mocotó. Se essa mãe do Morro do Mocotó desce para a beira do mar e tem um bebê, qualquer pessoa pode falar com ela. Igual uma mãe de classe alta que está caminhando, com um bebê... Aproxima. Bebê aproxima. Criança aproxima. Possibilita furar os muros que vivemos no nosso dia a dia. Hoje vimos a importância de conhecer e de valorizar a cultura. Cuidados com as crianças, uso da terra, rituais sagrados, conhecimentos milenares, são patrimônios culturais que ganham força através de iniciativas como esta que mostramos hoje. Com todo o trabalho de roça, caça... Então, para evitar isso, o pai tem que orientar. Isso não pode. Uma comida crua faz mal. Manucuera crua faz mal para a saúde. A pimenta, ele mata tudo que é micróbio, tudo que é perigoso para a saúde. O ponto org termina aqui. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.